Olá pessoal do YouTube, aqui é Adalberto Azeredo do canal Atalista Azeredo. Hoje é sábado, a gente aqui para fazer mais um vídeo para o canal. Pessoal, hoje eu estou vindo aqui para mostrar para vocês como que está aquele canteirinho de couve que eu transplantei. Está fazendo hoje 17 dias. Eu transplantei no início de março, se vocês procurarem lá vai ver, no dia que eu transplantei esse couve aqui. Está com 17 dias hoje, gente, que coisa mais linda. Aqui é fora do sombrite, aí hoje eu estou vindo aqui mostrar para vocês, ele já está todo pegado, qual o trabalho, qual o processo que a gente tem que fazer nele, a partir do momento que ele já fica pegadinho na terra. Está bem bonito, muito bonito, só que ele já está enchendo de filhinho e acaba já tratando até alguns pulgãozinhos. Então é muito importante a gente vir fazer o trabalho de limpeza e essa couve. Estão novinho, a gente tem que vir a retirar todas essas folhinhas. Eu já estou mexendo um pouco na terra, que eu vim agora, tardinho aqui, molhar essa horta. Aí eu já estou percebendo que essa terra também da couve está um pouco já solada. É importante também a gente vir fazer o trabalho de botar um pouco o solo. Quando a gente vinha molhar, essa água vinha a penetrar bastante na raiz dele, para levar o nutriente diretamente para a raiz. Então é muito importante a gente fazer esse trabalho de limpeza. Tem alguns vinhos e já está dando pulgãozinho. Então a gente tem que retirar, deixar só essas cinco folhinhas de cima, quatro, cinco folhinhas, que é o necessário. Eu vou botar aqui e depois eu vou retirar também. devido a algumas folhinhas de baixo, já está dando algum pulgão, eu tenho que vir também a retirar essas folhinhas aqui do canteiro. Tem que tirar daqui e jogar ela lá para longe. Então pessoal, a coisa mais linda que está no meu canteiro de couve. Dá para mostrar aí, com 17 dias, todo pegado. Coisa mais linda. Desde já quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando nossos vídeos, né? Nosso canal Eutalia Sazeredo. Quero deixar um abraço especial para todos que estão deixando o comentário, pedir a vocês que deixem o like. Aquele que está chegando agora e que ainda não se inscreveram no canal e quiser ajudar para que esse canal venha a crescer. Se inscreva também, que é muito importante para o crescimento do nosso canal e dessa forma vai chegar para mais pessoas aí. Ali no meu cantinho dos alfaces, foi bastante alface. Amanhã cedo, se Deus permitir, né? Se tiver condições, já vou fazer um vídeo para vocês também já colhendo nossos alfaces mais uma vez. Tem bastante alface bonita, né? E é isso aí pessoal. Esse trabalho não pode deixar de ser feito. Em toda a couve, olha. As folhinhas de baixo, ela tem que ser toda retirada. Toda retirada, está muito bonita, ela dá aqui uma... Ela está com 17 dias de transprancada. Eu acredito que... Vou tirar essas folhinhas assim, olha. Que aí as que ficarem de cima aqui, olha. Elas vão desenvolver bem mais rápido, né? Crescer mais rápido, vai desenvolver bem mais rápido. Eu acredito que com mais uns 8, 10 dias, elas já vão estar colhendo alface aqui, olha. Olha a importância de a gente não usar o agrotóxico, né pessoal? Todo inseto tem o seu benefício nas nossas hortaliças, né? Alguns trazem malefícios, né? Trazem pulgões, trazem aquelas lendinhas, mas outros só trazem benefícios para a nossa horta. Então, a importância de a gente não trabalhar com agrotóxico, né? Que a gente, dessa forma, vem trazer um produto de qualidade tanto para a nossa mesa, né? Para a nossa família, conforme a gente vai levar também para os nossos amigos e clientes aí. É muito importante a gente evitar o máximo, né? Quando a gente vem trabalhar com a horta muito grande, lavoura muito grande, é inevitável o uso do agrotóxico. Tem jeito é você fazer o controle manual, né? Mas, quando a horta é pequena, enquanto vai dando para a gente ir dembrando, e fazendo o nosso trabalho aqui manual, para a gente não precisar usar o agrotóxico, é muito importante também. Então, vou mostrar para cá, como está. Então, tem que fazer, tem bastante. Esses daqui, já tem bastante folha, né? Colado na terra. Já está trazendo alguns pulgãozinhos. Vai tirando assim, ó. Toda a sua filha de baixo, né? Os filhinhos, ó. Deixando ele bem limpinho. Conforme tem filhinho. Dá para mostrar aqui, ó. Tem que fazer esse trabalho retirado, ó. Deixar ele bem limpinho. Aí, depois, eu vou retirar essas folhas aqui também, ó. Para fora do meu canteiro aqui, porque essas folhinhas de baixo, já estão com com alguns pulgãozinhos aí, ó. Tem que tirar para ela não vir novamente para atacar as nossas couves. Depois que fizer esse trabalho aqui, ó. as nossas couves vai desenvolver muito rápido. Se Deus quiser, né? Então, pessoal, o vídeo de hoje, né? É esse aí. É mostrando para vocês, né? A importância de fazer esse trabalho nas couves, né? Principalmente essas couves e manteiga. É muito importante você vir tirar esses filhinhos, né? Com jeitinho também, porque ele está bastante, ó. Ele está bastante verdinho, ó. Aqui, muito filho, ó. Ele está bastante verdinho. Se você vier também puxar brutamente, vai acabar quebrando os seus pezinhos de couve. Então, é muito importante. Eu vou ver que eu consigo fazer no restante. Que eu mostro para lá, câmera, né? Todo é um pouquinho. E eu acredito, depois que fizer esse trabalho aqui, né? É, com mais uns 10 dias aí, a gente já vai estar colhendo essas couves aí. Muitas pessoas falam, né? Que transplanta couve, às vezes, leva 60 dias para colher. O meu está com 17 dias. Eu acredito, com 30 dias aí, nós já vamos estar colhendo essas couves, né? Bonita, se Deus possa se permitir. Então, é isso aí, pessoal. Fazendo esse trabalho aí, vocês vão ter couve de qualidade aí na horta de vocês aí. É só fazer isso aí que eu estou fazendo. Que dessa forma aí, eu obtenho muito sucesso na minha plantação aqui. Sempre obtive sucesso. E em nome de Jesus, a gente vai continuar tendo sucesso aí. Então, o vídeo de hoje é esse aí. Peço a vocês, né? Que se inscrevam no canal, né? Que vai escalecer muito. E ajudar bastante o canal aí. A crescer, deixar o like. Acionar o sininho das notificações. Deixar os comentários. Porque os comentários de vocês também é muito importante aí. Se quiser dizer de onde vocês estão ocupando os nossos vídeos, é importante também para o crescimento do nosso canal aí. E até o próximo vídeo aí, se assim Deus permitir. Tchau.